Ora, saudações netopabáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui com mais um pacote para o salve-mundo do Fortnite. Portanto, se fores ao Icon, pelo menos dentro do Playstation 5, se fores ao Icon do Fortnite vais deparar aqui com este destaque, que é o Fortnite pacote LockBow. Ok, se nós formos aqui então ao pacote LockBow, não é? Ok, aí está. Ele custa 15,99€ e traz o quê? Traz o acesso à campanha Salve o Mundo, não é? Traz o herói LockBow e é uma skin que vem então para o modo Beta Royale, modo criativo e também para o Salve o Mundo. Traz o soro para as costas LockBolsa, Beta Royale em modo criativo também e a picarita Locaireta, Beta Royale em modo criativo também. Além disso, traz então desafios que tu podes ganhar até 1000 V-Bugs, exatamente a mesma quantidade de vales de raio-x ao concluir tarefas diárias no Salve o Mundo. Portanto, é mais um pack, não é? Que te dá uma skin e que te dá acesso ao Salve o Mundo. Só que, só que, não é o Salve o Mundo que tu gostarias de ter, porque há sempre aquela diferença dos fundadores receberem V-Bugs ao fazer objetivos no Salve o Mundo e estes novos packs não permitem que tu ganhas V-Bugs diários ou a fazer qualquer coisa no Fortnite. Portanto, temos aqui mais um pack e basicamente vamos ter o adquirido, não é? Portanto, há! Ah, então, aqui compraram, sim, pagaram. Ah, obrigado! Ok, vamos jogar. Vamos entrar então no Fortnite e vamos ter então este novo pacote disponível. Oh yeah! Shish! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok... Ok, 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 ok... 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 Aí está, e temos comprado, estou esperando por mim... Os Alvita Royal... Uh, recompensas do pacote LockBall, não é? Temos aqui então o acesso ao Salve o Mundo... Só o fundador, não sei se temos aqui a mochila... Uau! Criada com muito amor para o robô quadrado moderno, parte do conjunto LockBall... Ok... Roupo... Hum... Não sei como se equiparam... 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 Ok... O gajo não tem as parancelhas... Que é uma torredeira... Vamos a ver como é que o gajo está... É uma torredeira... Oi... Hehe... É engraçado pá... É engraçado... É engraçado... É engraçado... A princesa... É engraçado... Que coisa religion não funciona? É percussion que eu faço... É engraçado... É un... É engraçadoicketận... É engraçado por uma chata... Portanto, está disponível por 15,99€, ou seja, 16€, e temos então a possibilidade de ter aqui mais uma skin e o acesso ao Salvo Mundo. O Salvo Mundo vai deixar de ser atualizado, ou já deixou de ser atualizado, neste momento tens só toda a história do Salvo Mundo, mas não esperes, depois de teres acabado tudo, não esperes receber mais conteúdo para o Salvo Mundo. Portanto, temos aqui uma skin que está disponível nesse modo, que é a oferta do pacote, mas também disponível no modo criativo e no modo do Fortnite Battle Royale. Eu sou o D-Trans, espero que tenhas gostado, NetWeb is off, arrasa!